Gente, olha só, aqui do meu lado tá a Laís Genóia, ela é a rainha da bateria da Caprichosa de Pelares. Mas olha só, ela só tem 14 anos, 14 aninhos, e já tá há 3 anos na frente da bateria. Como é que pode isso, Laís? Você já é experiente, com apenas 14 anos. Sim, já sou, já sou, é de família já ser experiente assim. Como é que você se sentiu hoje à frente da bateria, homenageando a Portela, na tua escola de coração? Tá emocionada? Tô muito emocionada, foi uma honra representar a bateria, a venenosa. Tô muito orgulhosa, tô muito feliz, tô nervosa, fiquei muito nervosa na primeira hora, mas agora tô mais tranquila. Eu vi ali que você interage bastante com a bateria, com os ritmistas, né? Como é que é isso? É ensaiado? Não, não é ensaiado, é, já é. Intimidade mesmo, é bom interagir com a bateria. Também faz parte, né? Quando é você só vir na frente da bateria, você também tem que interagir com o mestre da bateria, com a bateria, brincar com a bateria. Ensaiar também, entendeu? A gente vai ver se erra, acerta, e é sobre isso. Dá uma sambadinha pra gente? Claro, claro. Música Música A CIDADE NO BRASIL